Olá, pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas, da GS Educacional. E nessa videoaula eu vou falar sobre nota fiscal de entrada para MEI que faz processo de importação, tá bom? Então, específico para MEI, para quem é microempreendedor individual, tá? Existe necessidade de emissão de nota fiscal de entrada para outras empresas, né, outros tipos de empresas, mas essa é específica para quem é o microempreendedor individual, tá ok? Então, é o seguinte, fazer o resumo, tá? Além de professor e consultor aí na área de comércio exterior, a minha empresa também é meio que empreendedora individual, e recentemente a gente fez uma importação pelo correio, usando o sistema Minhas Importações, e ok, né, fizemos lá, localizamos o fornecedor no site Alibaba, fizemos o pagamento para o fornecedor, orientei ele em relação à documentação, ele enviou, chegou aqui, pagou todos os impostos, a mercadoria chegou da forma correta, ok, essa parte aí resolvida. Aí, o próximo passo foi a questão de emitir a nota fiscal de entrada. Então, o primeiro passo que você vai ter que verificar é o seguinte, se lá no seu estado, tá, depende do estado, se o seu estado permite que o MEI emita a nota fiscal, isso aqui é um detalhe importante, tá, ou se tem algum tipo de restrição, tá, para a emissão dessa nota. Então, o primeiro passo é esse, lembrando que a empresa aqui da minha esposa, ela está em Minas Gerais, tá, então eu estou usando aqui como exemplo o sistema da Receita Estadual de Minas. Mas, um dos primeiros passos, então, é esse, você verificar se o seu estado, ele permite que o MEI emita a nota fiscal, tanto de entrada, como de saída, de venda. De entrada, porque você importou o produto, e para você demonstrar, né, que o produto entrou legalmente no seu estoque, na sua empresa, essa nota fiscal de entrada serve exatamente para isso. Agora, uma vez, então, que você verificou que o seu estado, ele permite que o MEI emita a nota fiscal de entrada, o próximo passo é você verificar se você, como MEI, está com a inscrição estadual ativa, tá, então aqui, por exemplo, aqui nesse caso aqui do, da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas, nessa página aqui, dá para pesquisar se a inscrição estadual está ativa, tá, porque pode acontecer também da sua inscrição estadual não estar ativa, aí, vamos supor, você tem CNPJ, ok, inscrição federal, CNPJ federal, só que você precisa também da inscrição estadual, ela tem que estar ativa, tá, então você tem que entrar lá no site da Secretaria de Estado da Fazenda do seu estado, e você vai consultar se o seu MEI, o seu CNPJ tem uma inscrição estadual ativa vinculada a ele, tá bom, então esse detalhe é muito importante. lembrando também que você tem que estar lá, lembrando de pagar todo mês, né, aquele imposto para o governo, porque quem é MEI, todo mês tem que pagar o imposto, independente de se está vendendo ou não, e uma vez por ano também você tem que fazer, tipo, uma declaração de imposto de renda lá, tá, para manter isso também regularizado. Então, ok, aí você, eu entrei aqui, tá, não vou ficar fazendo passo a passo aqui, por questão de dados pessoais, né, não quero ficar apresentando dados pessoais, mas aqui então verifiquei que a inscrição estadual, né, está ativa, está ok, ok, então resolvido isso aí. Aí uma vez, aí o que eu fiz? Eu liguei para a contadora aqui da nossa empresa de cursos, né, e ela não tem muito conhecimento nessa questão de MEI, a maioria dos contadores não tem muito conhecimento nessa questão de MEI, que eles lidam mais com outros tipos de empresa, tá, então ela falou comigo assim, não, você tem que entrar lá no SEARE, e lá no SEARE você vai entrar com certificado digital, e lá, uma vez que você entrar com certificado digital, né, você vai ter que solicitar então o cadastro para o MEI poder emitir nota. Aí beleza, tá, porque o que tinha acontecido? Eu tinha contratado um sistema para emissão de nota fiscal, tá, então tem vários sistemas aí de emissores de nota fiscal, porque o que acontece? Aqui em Minas, por exemplo, não tem como você utilizar um sistema do próprio governo estadual para emissão de nota fiscal de entrada, saída, isso você usa, assim, com muita frequência. Tem uma opção ali de nota fiscal avulsa, que depois eu vou mostrar, mas que não se aplicou ao meu caso, não. Mas, então, eu contratei, paguei por um sistema, tá, de gestão de emissão de notas fiscais, o primeiro mês é gratuito, e a partir do segundo mês você paga uma taxa que não é muito alta. E eu até comprei o certificado digital da empresa, o ICNPJ, através deles, porque é necessário também ter o certificado digital, o ICNPJ, para emissão da nota fiscal. Se você não tiver o certificado digital, você não consegue emitir a nota também lá no sistema deles, tá? Só que aí o que acontece? Beleza, né? Foi emitido o certificado digital, está funcionando, está tudo ok em relação ao certificado. Só que aí a contadora tinha me orientado, é o seguinte, eu entra lá, entra no Ciari, aí você clica aqui, certificado digital, aí você entra com o certificado digital. Você seleciona aí o ICNPJ. Só que não funcionou, tá? Não deu certo. Aí ela não sobe informar, ela achou que era o sistema que estava com algum problema, falou para eu entrar mais tarde, só que eu descobri que não era isso, tá? Porque o que acontece? Na hora que eu fui pesquisando mais aqui embaixo, no sistema, aqui nesse sistema tem várias coisas, tá? Tem até a opção que é a nota fiscal avulsa, requerer a nota fiscal avulsa, que foi o que eu tentei aqui, ó. Mico Empreendedor Individual MEI, tá? Nota fiscal de entrada. Cliquei lá. Aqui, ó, nem permite marcar a nota fiscal de entrada, tá bom? Então, aqui só permite de saída. Então, sim, é complicado. Sinceramente, para quem é MEI, tem umas facilidades por um lado e tem umas complicações de outro. Se por um lado é muito fácil você criar um MEI, você entra lá no portal do Empreendedor, tira seu CNPJ na mesma hora, depois o negócio se complica. Porque, por exemplo, no âmbito estadual, é uma novela. Isso aqui é uma novela, sinceramente falando. Então, aqui eu não consigo emitir essa nota fiscal de entrada. Talvez de saída eu até conseguiria, mas para eu emitir uma de saída, eu teria que, provavelmente, ter uma de entrada aqui também. Mas, enfim, aqui eu não consigo emitir. Aí eu fui pesquisando mais, pesquisando mais. E aqui ele fala para mim o seguinte, ó. Credenciar junto à Secretaria de Estado da Fazenda como emissor de documentos eletrônicos, nota fiscal eletrônica. Canais de prestação, MEI, só por e-mail. Então, o que acontece? Eu até tinha ligado para a Secretaria de Estado da Fazenda pelo número de telefone deles, só que, infelizmente, é terrível. O que acontece? Você fica escutando umas mensagens que não têm nada a ver com essa questão específica aqui. Aí, na hora que você consegue ser direcionado para um... Parece que vai ser direcionado para uma opção que realmente vai te atender. Aí fala que não está tendo atendimento presencial, que você tem que buscar atendimento via site, via outras formas e etc. Aí não está tendo atendimento presencial. Entendeu? Aí é complicado. Porque aí o que eu fiz? Eu tive que clicar aqui, ó. Formulário, fale conosco, né? Para mandar uma mensagem para lá. Já mandei isso aí, acho que foi terça-feira, ou segunda, hoje é sexta, já tem uns quatro, cinco dias. Até hoje ninguém me respondeu. Entendeu? Ninguém me respondeu. Eu mandei uma mensagem lá, passei o CNPJ, a inscrição estadual, falei que precisa credenciar, né? Para ser emissor de documentos eletrônicos. Até hoje ninguém respondeu. Então, infelizmente, você quer fazer a coisa certa? A empresa, a pessoa quer fazer a coisa certa, o próprio governo dificulta o negócio. Entendeu? O MEI, eu sei que não é obrigado a emitir nota fiscal para a pessoa jurídica, para a pessoa física, aliás. O MEI, por lei, não é obrigado a emitir nota fiscal para a pessoa física. Só que para a pessoa jurídica, se a pessoa jurídica, se eu sou um MEI, e uma empresa quer comprar de mim meus produtos para revender e pedir uma nota fiscal, que é o certo, eu não vou conseguir emitir. Entendeu? Nesse caso, eu não vou conseguir emitir. Está travado. E como que eu vou emitir uma nota fiscal de entrada para justificar que aquela mercadoria que eu estou vendendo eu importei? Sendo que o sistema não permite também. E ninguém responde, ninguém fala nada. Entendeu a situação? Então, infelizmente, o governo ajuda, de um lado atrapalha do outro, porque a forma mais fácil seria qual? Eu ter o meu certificado digital, o ICNPJ, eu entraria no sistema SEARI aqui, logaria no sistema e pronto. Só que o MEI não pode acessar por certificado digital. Não pode. Eu vi uma informação e falei que o MEI não pode acessar por certificado digital. Tem que fazer esse procedimento aqui. Nesse procedimento, ninguém responde. Entendeu? A dificuldade do negócio. Então, assim, você tenta fazer a coisa de acordo com a lei, você faz a importação da forma certa, paga todos os impostos, você está querendo fazer as obrigações acessórias da forma correta, e você não consegue. Entendeu? Muito complicado. Vamos ver se eles me respondem aí, semana que vem, o que vai gerar isso aí. Mas, enfim, são as coisas, né? Isso aí é a burocracia do Brasil, é o custo do Brasil. E, em vez de ajudar, atrapalha, né? E se você tiver interesse em algum curso ou consultoria na área de comércio exterior, nós temos a consultoria para importação, exportação, temos vários cursos aqui, desde o curso completo até cursos... Os cursos presenciais estão suspensos, tá? Por conta da pandemia, a gente não sabe quando vai retornar. Mas qualquer curso à distância, eles têm início imediato, tá bom? Tem vários cursos aqui, inclusive para quem quer importar só para o correio e remessa expressa também. Mas é isso, pessoal. Então, vamos passar um pouco dessa minha vivência e experiência e ir relatando para vocês. E só para terminar também, em relação àquele sistema, né, que eu contratei para a emissão das notas fiscais, o próprio sistema que me alertou que a inscrição estadual estava inválida, que não estava funcionando direito. Aí que eu fui correr atrás disso. Porque a princípio, para mim, estava tudo certo, eu não tinha que fazer mais nada, entendeu? Porque a inscrição estadual está ativa. Agora, esse sistema, ele, assim, é meio complicado, tá? Para mexer, não é uma coisa assim tão simples, igual eu imaginava. E ele está mais organizado, eles estruturaram esse sistema para quem faz importação formal, fora de correio e remessa expressa, no regime de tributação normal. No regime de tributação simplificado, o sistema deles não funciona assim muito bem, não. A gente passa uns apertos lá para conseguir fazer o negócio direito. Porque ele pede muitas informações que no regime de tributação simplificado não demanda o excesso de informação que eles exigem lá para você emitir uma nota fiscal. Mas o meu rascunho da nota está pronto. Eu só estou precisando de resolver essa questão aqui, ó, com a Secretaria de Estado da Fazenda para poder emitir essa nota, entendeu? E é um produto interessante, que vale a pena, que vai ter boa margem de lucro. Já fiz todo o clarejamento inicial dessa importação, vi que vale a pena seguir em frente. Mas, infelizmente, está batendo nessa tecla aí. Talvez outros estados sejam uma coisa mais simples, talvez outros nem permitam, talvez outros sejam mais complicados também. Mas, enfim, tá bom? Então, fica essa dica aí, essa sugestão. Um abraço. Tchau, tchau.